E aí rapaziada, beleza? Aqui é o Fake e é o seguinte, hoje eu vou liberar minha textura A textura que eu uso em live, que bastante gente me pede e que eu fiquei de liberar já há um tempão aqui na live Eu vou liberar ela primeiro pra galera aqui da live, eu tô liberando ela no domingo Pra vocês do YouTube tá saindo segunda e vai ter dois links, um link que vai ser lá no Discord Daí você já aproveita e entra no Discord e baixa a textura lá, vai ter uma aba lá de texturas E vou deixar um download pelo Mediafire também, que eu acho que é o que a maioria da galera usa, né? Eu espero, eu acho E é isso, eu vou mostrar a textura pra vocês e bora pro vídeo Bom galera, essa textura ela é tipo voltada pra default, então ela não é incrível e muda muitas coisas Mas ela carrega rápido e ela é leve, que é o que importa, né? E eu não tenho projétil, mas tudo bem Opa! Escorregou Beleza Uh, Enderpeel, véi, coisa boa Eu não tinha vindo com calça? Nem percebi, véi Oba! Projétil, mano Adoro projétil Ai meu Deus Beleza Matei Mano, eu tô bugando porque faz muito tempo que eu não jogo Sky Wars, véi Tô focando muito em Bad Wars, eu acho Tem que voltar a jogar uns Sky Wars, né? Pra não perder o costume, véi Eu não sei nem o que eu tô fazendo Tô com tudo no número errado aqui, tudo bugado Beleza E o último Ah, ele tá o último, boa É, ela é bem tipo padrãozinha, ela não tem nada demais, realmente Tipo, é uma textura bem... Meu Deus do céu Que que o cara tá fazendo? Ah Tá bom Ah, meu Deus Mano, eu tô sem espaço aqui na minha mesa, véi Direito Ah, merda Valeu Valeu O mestre das bolinhas Valeu Ah é, o Fios Valeu Valeu Fios, foi obrigado Meu Esse ficou triste Eu não sei se tem muito o que eu falar da textura durante o vídeo, mano Porque, tipo, é bem... É bem normalzona essa textura, tá ligado? Ela só é realmente boa e... E realmente aumenta o FPS, tá ligado? Pelo menos pra mim deu certo, né? Sempre tem aquilo de cada PC é um PC, mas... Pra mim funcionou E nem foi eu que fiz, tá ligado? Foi um inscrito aí que fez e ficou mó bom, mano Aê, facilitou pra mim Não consigo subir, véi Valeu Sou fake, valeu Ai Vamos ver como é que tá a situação Ok Nossa, sério isso? Ah, tá Meu, ele minimizou o meu jogo O que foi isso? Minimizou o meu jogo, véi Que? Eu nem vi o cara, véi Só sai batendo depois que... GG Meu jogo minimizou e eu ganhei a partida Mano, eu ganhei... Eu ganhei... Como que aconteceu isso, cara? Eu acho que eu apertei alguma tecla aqui Ou... Abriu algum programa Eu acho que eu apertei alguma coisa do Windows Mas eu ganhei Ai, merda Mano, tá muito lagado pra mim O que que tá acontecendo? Ah, ah Esqueci que eu tava no .8 agora Tem que lembrar sempre de ativar o VBOS, véi Meu PC não roda um .8 sem o VBOS Agora vai, agora vai Ativei o VBOS aqui E agora tá mais suave o FPS Eu tava achando estranho Porque, tipo, essa textura geralmente Deixa muito liso meu mine E... Eu tava um pouco lagandinho Mas era a configuração do meu mine mesmo Eu tava com o VBOS desativado Era isso Ah, agora tá lisinho, véi Tá Agora tá lisíssimo Ah, ok Ok Ah, ok Ok Foi mal, galera Não tô comentando muito porque tá meio tenso aqui GG, velho Tive que matar esse cara porque senão ele fica correndo o jogo inteiro, velho Ok, 8 kills O último tá Obviamente ele tá aqui Hum Tive que uma tática pra me empurrar? Ah, não Ele só não tinha visto onde é que eu tava mesmo Não Não, velho Peraí, por favor, cara Despedida é mais que a minha Uh, sorte que eu confio no meu clique, hein, rapaz GG Boa, esse daqui foi legal, mano 9 kills Frenetics Tá vendo? É só ativar meu VBS que o bagulho começa a ficar louco Agora o bagulho tá louco, de verdade Aquelas primeiras eu tava aquecendo Foi mal, foi mal Agora eu tô... Mas realmente, essa textura é muito boa, velho Eu tô feliz que bastante gente gostou Porque, de verdade, não foi eu que fiz E eu fiquei muito feliz que fizeram essa textura pra mim Porque fazia muito tempo que eu não gostava tanto de uma textura, velho Caraca, velho, não foi bom essa troca pra mim, não Agora foi Não vai pegar, não Uh Não, 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 não Não, achei que eu tinha matado Droga Putz, mano Eu comi a maçã na hora que era pra dar o último hit nele Seu fake é muito bom Valeu, chat Fala aí, ô seus... Os caras ficam me zicando, mano Jogou bem Ah, teria jogado melhor se vocês não ficassem me elogiando aí Você tem que falar que eu jogo mal Porque daí eu me concentro e jogo bem É psicologia reversa o nome disso, pô Vocês tem que falar Nossa, você tá muito ruim, seu fake Melhora esse clique aí, irmão Pelo amor de Deus Seu lixo random Pera aí, cara Aí também já tá pegando pesado Isso, chat Fala que eu sou ruim aí Fala que eu sou ruim aí, chat Pode falar, pode falar Pode falar Até terminar essa partida aqui Vocês podem falar Vai ajudar, vai ajudar Confia em mim Ai, meu Deus Alguém ficou vivo Droga Tentei dar um predict Completamente feio Eu preciso muito de maçã, velho Preciso muito de maçã Eu não vou ganhar isso se eu não pegar maçã Ou vou Vamos ver Opa Vê os dois no mesmo lado, velho Aí sim Aí é bom porque A mira já fica acostumada Ai, bati com o Eu tô maluco Tô roubando tudo Beleza Tranquilão Ahn Ai, eu só precisava Eu só precisava de uma regen Cadê o último, hein Cadê o último Pra acabar logo com isso Acertei ainda a bolinha Vocês viram? Vambora Saideira 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 Vai, chat Eu quero Eu quero energias positivas aí Ai, meu Deus Eu não sei onde é que tá Ah, tá aqui Eu quero aí que vocês mandem Que vocês Façam igual no Dragon Ball Levanta as mãos aí Pra concentrar o meu Ki Chate, vocês têm que levantar a mão Não tá levantada Que? O quê? Eu tomei dois hits? Eu não tinha colocado a armadura, né? Não Eu não tinha colocado a armadura O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu Calma Eu tô tentando descobrir o que foi Eu não tinha colocado a armadura Não é possível Eu acho que eu tinha esquecido Pode ser Talvez eu tenha colocado Não, talvez eu não tenha colocado a armadura É por isso que foi dois hits Vai, vai, vai Levanta as mãos, chat Levanta as mãos Levanta as mãos Que agora é a saideira do vídeo Vai, 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 vai Levanta as mãos Todo mundo Calma Opa É Chat Quando vocês puderem levantar a mão Já tá acontecendo cagada aqui Então é melhor vocês Levantar a mão logo Valeu a pena, amigo Valeu a pena O rapato do meio Ah, tá Achei que ele ia ter ficado vivo Ia ficar muito bolado Ai, meu Deus Esse kit do Do machado é muito forte, né, véi E eu não tenho nada de projétil Vamos que vamos Beleza Ah, peitoral, véi Eu quero projétil, véi O que esse jogo não consegue entender o que eu quero Projétil Chat Ah, eu tô emocionado, chat Obrigado É uma dádiva Poder estar vivo e poder usar esses projetis tão lindos Projétils Projétils Sei lá Pro Putz Tá, vamos esperar o último homem Tá, acho que ele quer que eu vá até ele, né Aparentemente ele não tá muito empolgado em vir pra mim Aparentemente Ele tá tentando fugir Ah, mano, por favor, não faz isso comigo, cara Uh GG Beleza Esse foi o vídeo, galera Então Eu espero que vocês tenham curtido Baixem aí Vanessa Ultimate Pack Valeu aí o maninho que fez a textura Entra aí nas lives Chat Pode chamar Pode chamar eles pra Parar pra Twitch agora Vai, vai Agora é hora Agora é hora Agora vocês falam É isso, galera Dá uma passada aí na live O chat tá chamando vocês aí Porque realmente tá bem da hora as lives E tamo junto Valeu todo mundo que entrou aqui A gente bateu 240 pessoas aqui Sábado Então eu queria agradecer a todo mundo que veio aí do vídeo que eu postei no canal E agradecer a todo mundo aí que tá na minha Twitch me acompanhando, beleza? Então é isso Tá na descrição aí Deixa o like Compartilha E é nóis Peace